Olá, alunos do bacharelado em administração pública da Unicentro, eu, professor Márcio Fassini, aqui com vocês, obviamente, para darmos continuidade à disciplina de estágio supervisionado, agora nesta fase de construção do projeto do estágio, fase essa que está chegando ao seu final. Justamente para a gente estar chegando perto do final da entrega do projeto do estágio, eu vou aproveitar esse vídeo para fazer uma pequena revisão de todos os pontos do projeto, principalmente no intuito de ajudar aquelas equipes que estejam um pouco atrasadas com a construção, elaboração e entrega desse documento naturalmente tão importante para que vocês possam desenvolver o estágio com tranquilidade a partir do próximo semestre. Claro que eu vou dar uma ênfase na questão da justificativa, que é o elemento do projeto do estágio, que vocês devem estar desenvolvendo durante este mês de maio. Então, eu vou apresentar para vocês os slides que vocês já conhecem, inclusive, mas detalhando ou enfatizando a questão da justificativa nesse momento. Então, todos os elementos que vão compor o projeto do estágio, nessa altura, nós já estamos em meados de maio. É claro que a gente espera que vocês já tenham estruturado a equipe de vocês, ou seja, escolhido, formado uma dupla ou um trio para desenvolver o trabalho do estágio. Que também já tenham escolhido a entidade pública aonde vão desenvolver esse trabalho. É claro que, por estarmos numa fase inicial, ainda é possível alguma troca, algum ajuste, mas o ideal é que essas duas questões já estejam extremamente alinhadas, ou seja, que vocês já tenham a equipe formada e que já tenham a entidade escolhida, até porque, na sequência, já devem formalizar o termo de compromisso de estágio, que vai ser tema de um outro vídeo, com essa entidade, para começar a desenvolver o estágio de vocês. Então, vamos rever direto alguns temas do projeto de estágio, para que a gente chegue na questão da justificativa e do cronograma de atividades. Sobre a questão da equipe e da entidade, nós já conversamos agora há pouco, não é necessário repetir. Sobre a questão do tema, vocês podem escolher, devem escolher, algum tema geral, amplo, dentro da administração pública. Aí, no exemplo, estão a administração logística, compras e licitação, mas também pode ser gestão de pessoas, pode ser alguma coisa na área de gestão tributária ou gestão financeira, enfim, qualquer área dentro dos temas principais que o curso apresenta para vocês, o que diz respeito à administração pública. A delimitação é o processo de especificar, de delimitar, literalmente, essa grande área, essa área ampla que você escolheu. Então, se você escolheu logística, por exemplo, você pode enfatizar o seu trabalho na área de abastecimento, de transporte de materiais, de compras, de estocagem, assim por diante, como está exemplificado aqui. Também pode colocar ou pode associar essa delimitação a uma área da prefeitura, por exemplo, ou do governo do estado, seja, por exemplo, uma secretaria municipal, seja, por exemplo, um escritório regional de uma secretaria de estado e também especificar a área ou setor, aqui no nosso caso, no nosso exemplo, está um determinado posto de saúde, mas pode ser uma determinada escola, por exemplo, também, ou uma determinada área geográfica, como um município ou uma região. A questão de determinar os objetivos do estudo é, primeiramente, compor um objetivo geral que defina bem aquilo que você quer com o seu trabalho. Então, por exemplo, a isso tem que estar associado ao tema que você colocou. Então, se a equipe escolheu como tema a gestão logística, que é o nosso exemplo em questão, o objetivo geral tem que estar associado à gestão logística. Por exemplo, conhecer e avaliar os canais logísticos utilizados no processo de abastecimento de medicamentos do posto de saúde X, na cidade X, e propor eventuais melhorias. E isso, alguma coisa nesse sentido, pode ser atribuída a um objetivo, por exemplo, de gestão de pessoas que escolheu como local de estágio uma escola municipal. Então, pode ser, por exemplo, determinar as necessidades de treinamento e desenvolvimento dos professores e funcionários da escola XYZ, no município tal, e propor treinamentos que atendam a essa demanda. Então, alguma coisa nesse sentido, um pouco mais ampla, uma vez que se chama objetivo geral, e que ele explicita, que ele desenha o resultado geral que você quer ter com o trabalho. No caso dos objetivos específicos, eles devem ser parciais, eles devem ser parte desse objetivo geral, devem ser itens que você necessite fazer para que você possa atingir o objetivo geral. Por exemplo, nesse caso aqui, mantendo o nosso padrão de um tema na área de gestão logística, alguns objetivos específicos poderiam ser levantar e analisar a bibliografia sobre o tema logística no setor público, porque você precisa entender disso para fazer um bom estágio em logística lá no teu posto de saúde. Conhecer e avaliar o modelo logístico atualmente utilizado no processo de abastecimento de medicamentos no posto de saúde X, na cidade X, porque isso vai te permitir conhecer e entender quais são os acertos e quais são os pontos que precisam ser melhorados na gestão. A gente poderia dar aqui como outro exemplo identificar as eventuais falhas no processo de abastecimento, propor soluções para as eventuais falhas no processo de abastecimento, seriam outros exemplos de objetivos específicos deste plano de estágio, de um plano de estágio desenvolvido nessa área de logística. Agora sim, vamos falar da justificativa, que é a temática que nós devemos trabalhar agora no mês de maio. A justificativa é um documento, um texto, que deve apresentar uma espécie de defesa do projeto de vocês, ou seja, por que é relevante, por que é importante, por que nós devemos desenvolver o estágio nesse determinado tema, nessa determinada área, nessa determinada instituição pública que vocês escolheram. Então é um levantamento de motivos relevantes que levaram vocês a se decidir pela abordagem desse assunto em especial. A justificativa deve ter essa ideia de convencer os avaliadores, os leitores, os corretores, ou seja, o professor da disciplina, coordenação de curso, os tutores que apoiam vocês nesse trabalho, de que esse trabalho é importante, de que ele precisa ser efetivado, de que de fato ele vai contribuir com o aprendizado de vocês, que de fato ele é possível de ser feito, que vocês têm condições de fazê-lo. Então a justificativa deve mostrar a importância do tema para a sociedade ou para os indivíduos, e nesses indivíduos se listam naturalmente os próprios estudantes. Vocês devem ter o cuidado, na hora de construir o texto da justificativa, de não tentar trazer conclusões lá do trabalho. Vamos sempre lembrar que nós temos uma fase de projeto, de projeção, ou seja, de discussão antecipada de situações que vão ser efetivadas no futuro. Então não adianta a gente querer provar agora, usando o exemplo da logística, que esse ou aquele modelo de logística seria o mais eficaz para o posto de saúde ou para a gestão de medicamentos naquele município. O que a gente vai mostrar na justificativa é a importância do estudo da logística, a importância de você ter uma distribuição correta de medicamentos, os benefícios que isso eventualmente pode gerar para a população local ou regional, a facilidade de gestão de estoques quando você usa uma metodologia X ou Y, nesse sentido de mostrar a importância, a relevância daquele estudo que vocês estão se pretendendo desenvolver. A gente tem que sempre colocar em evidência a temática, no caso do exemplo aqui, a logística. Mas se o tema que você escolheu e delimitou foi gestão de pessoas com ênfase em motivação, por exemplo, você vai trazer discussões, elementos, fatos e argumentos que sustentem a importância de você trabalhar corretamente a motivação dos servidores dentro da gestão pública. Podem ser usados na justificativa textos teóricos e conceituais, ou seja, vocês podem buscar material em livros, em artigos, em teses, em dissertações, em outros documentos acadêmicos, que deem os conceitos a respeito daquilo que você quer tratar e que tragam indicações a respeito da relevância, da importância daquela área. Pode até usar os próprios livros do curso, que vocês receberam no curso, para isso. Podem usar os outros materiais que os professores forneceram nas disciplinas que têm relação com a temática que vocês escolheram para extrair textos e citações que vão fazer isso. Podem e devem usar citações, tanto diretas quanto indiretas, para construir essa justificativa, de modo que ela fique bem conceituada, bem instrumentada, que vocês possam ter certeza de que estão convencendo o leitor que esse tema é importante, é relevante, que ele faz todo o sentido, que ele vai contribuir para a formação de vocês, que ele vai contribuir para a sociedade, e isso tudo é bem importante. Além disso, também podem usar informações empíricas. O que são informações empíricas? São informações que vêm da realidade de vida e trabalho relacionado àquele tema. Então, se você está fazendo uma temática relacionada à logística em posto de saúde, você pode falar, por exemplo, onde aquele posto de saúde está inserido, qual é o bairro, qual é a população desse bairro, qual é a população que ele atende. Se você já conseguir uma informação prévia no posto de saúde, pode até citar quantas pessoas, aproximadamente, acessam esse posto de saúde, qual a quantidade de medicamentos que ele tem ou que ele distribui, enfim, informações reais a respeito daquela temática. Às vezes, você pode fazer isso não de forma específica no ambiente de estágio, porque você ainda não acessou esse ambiente e talvez você ainda não tenha tais informações. Então, você pode pesquisar na própria internet informações gerais. Por exemplo, qual o tamanho do SUS, o quanto governos federais e municipais investem no Sistema Único de Saúde, o quanto se investe em medicamento para distribuição gratuita, impostos de saúde. Sabe, buscar, por exemplo, no próprio site do Ministério da Saúde ou em sites de revistas e jornais, informações a respeito daquela temática. Sempre lembrando que eu estou me fixando aqui no exemplo relacionado à logística de estocagem de medicamentos, impostos de saúde, mas isso, as argumentações, as indicações, valem conforme o tema que vocês escolheram. E, por fim, mas não menos importante, a própria equipe pode apontar os seus argumentos, ou seja, por que a equipe entende que é importante estudar esse tema que a equipe escolheu. O quanto isso, na opinião da equipe, vai contribuir para o aprendizado de vocês, vai contribuir para a fixação de conteúdo, vai contribuir para aprofundar o conhecimento de vocês na determinada área, vai contribuir, de modo geral, potencialmente para a gestão pública do local, para benefício da sociedade, enfim. Aí é uma questão de cada equipe desenvolver a sua própria argumentação. Ou seja, cada equipe expor os motivos pelos quais ela entende que aquele tema é muito relevante. Esse texto, eu sugiro que tenha, no mínimo, duas páginas. Por quê? Porque tem uma infinidade de discussões, de apontamentos, de motivos, de conceitos que vocês podem usar para isso. Então, produzir duas a três páginas é perfeitamente possível, de forma simples e fácil. Mas não esqueçam de combinar essas duas faces da justificativa. Uma face conceitual, em que vocês vão usar autores, vão fazer citações para escrever a justificativa. E também algumas coisas com informações empíricas e com a própria argumentação da equipe. Lembrando que, quando for uma informação empírica, mas uma informação que vocês coletaram de um site, de um jornal, ou coisa assim, também precisa ser apresentada sob a forma de citação e também precisa ser referenciada. Qualquer dúvida a respeito disso, por favor, procurem os seus tutores para discutir um pouco melhor sobre essa questão antes de escrever. Ou escreva a justificativa e mande ela o quanto antes para o seu tutor. Nós estamos aí na metade do prazo de entrega da justificativa. Daria tempo para o seu tutor fazer a leitura e te dar um feedback a respeito disso. Vamos sempre lembrar que cada tutor tem, sob sua orientação, diversas equipes. E que eles também têm que acompanhar vocês, além do estágio, nas outras disciplinas que estão sendo ofertadas no momento. Então, nós temos disciplina regular, tem disciplina de reoferta, tem aluno fazendo alguma disciplina em especial. Então, há um volume grande de trabalho para os tutores. E por isso a necessidade de vocês mandarem o material com antecedência, para que eles possam ter o tempo necessário para dar o feedback adequado para vocês. Combinado? Vamos para a próxima fase. O cronograma é um documento muito simples para vocês elaborarem. Eu comentei com vocês nos dias anteriores que vocês podem usar as próprias etapas gerais do estágio. Ou seja, de, por exemplo, de agosto ou de julho a outubro, elaboração do diagnóstico situacional. Em novembro, apontamento dos pontos fortes e pontos a melhorar, ou dos pontos positivos e negativos. Em dezembro, finalização e entrega. Alguma coisa bem simples e já contando também o ano letivo de 2024, quando você não está no quarto ano, e que vai contar da elaboração do plano de sugestões. Mas então é um cronograma simples, com poucas etapas, só as etapas principais, e distribuindo isso ao longo dos meses e semanas. Mais ou menos assim. Então, vocês têm aí uma sugestão. Tem aqui, ó, dividir aqui caso. Claro, é só para exemplos. Eu vou postar para vocês esse exemplo aqui lá no Moodle, mas em formato doc, em um arquivo de texto, de modo que vocês possam editá-lo e substituir aqui, por exemplo, os meses, né? Para março, abril, maio, junho. Inserir lá julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E daí para o ano que vem, fevereiro, março, abril, maio, junho, quando termina a disciplina de estágio, terminando o primeiro semestre letivo do quarto ano, ou seja, no ano de 2024. E aqui eu coloquei algumas etapas genéricas, mas vocês podem também, devem, ir inserindo as outras etapas lá. A última etapa é a apresentação e a entrega do relatório final e a apresentação do trabalho de estágio supervisionado, ok? Então, eu vou postar esse modelo para que vocês façam isso. O ideal é que ele seja detalhado conforme o interesse da equipe, para que a própria equipe possa usar o cronograma para se organizar e ir distribuindo o trabalho e ir cumprindo essas etapas ao longo dos períodos. E que isso também auxilia o tutor de vocês a acompanhar a execução dessas etapas, se vocês estão conseguindo ou não cumprir, se está havendo algum atraso em relação ao programado. Enfim, é um cronograma para servir como um cronograma, né? Ou seja, para dirigir e para controlar a execução das atividades. Vocês continuam com todos os recursos disponíveis, é só usar esses recursos todos à disposição de vocês, para que vocês possam finalizar o trabalho de redação do projeto de estágio e possam começar a execução propriamente dita a partir do próximo semestre. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês sabem que vocês têm os seus tutores e o seu professor de estágio disponíveis para auxiliá-los em qualquer esclarecimento. Não se esqueçam da postagem até o dia 30. Quem não postou alguma das fases anteriores, entre em contato com o seu tutor, desenvolva essa etapa e faça a postagem. Lembra do que a gente comentou, que o importante é que, chegando agora no final de junho, todo mundo tenha todas as etapas do projeto de estágio concluídas, inclusive com a formalização do termo de compromisso de estágio, que nós vamos ver mais adiante. Muito obrigado, um forte abraço a todos.